Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército daqueles que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas. Olha, hoje é um programa sensacional. Nós já tivemos o convidado de hoje aqui antes acompanhando um outro... Hoje não, hoje é solo. Hoje você vai ver instrumento de sopo, saxofone e histórias de primeira qualidade. Mas antes deixa eu ir para a central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Prepara, prepara o ouvido aí, tá, Ronaldo? Que hoje vai ser violento aqui o programa. Som de alta qualidade, é isso? E histórias também, tem muitas histórias aqui. Muito bom, e é sempre bom saber, fazer parte, saber que o Boas Novas Novas está sempre trazendo, né? Essas novidades e gente boa, bacana, legal aqui, com papo super bom, histórias de vida maravilhosas. E está abençoando o nosso telespectador. E André, a gente tem aí gente nova aqui também assistindo a Boas Novas. O canal 5.1 Digital aqui no Rio, alcançando novos lugares. Olha só, a Verônica Xavier ligando para a gente lá da Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus Jardim Carioca. Que coisa boa, né? Tem aí novos telespectadores, novas áreas alcançadas aí pelas Boas Novas. E também, André, tem que aproveitar o pessoal lá da Assembleia de Deus do Leblon, lá de Jardim Catarina, em São Gonçalo, está assistindo. Assistindo, Cidade Alta, ali no Cordovil também, em Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro, assistindo a Boas Novas também. Muitos outros lugares, o pessoal está ligadinho, como é bom o 5.1 está alcançando o pessoal. E como é bom esse povo todo aí se tornar semeador também, né André? E mobilizar aí o povo na igreja, na família, na comunidade aí, para poder abençoar muitas vidas também. Liga para a gente, gente, vem semear. Vem semear e olha, pastor Ronaldo, Anendi, eu estou muito feliz com o alcance aqui no Rio de Janeiro. Onde a gente vai também no centro, São Cristóvão, em todos os lugares. Muita gente até descobrindo o canal digital da Boas Novas, que é o canal 5.1, muito bem localizado. A Globo é 4 nessa digitalização, hoje todo mundo digitalizou, bem do lado, bota para o ladinho já, já assiste um pouco da Boas Novas. Então, se você está vendo pela primeira vez, continue e descubra a Boas Novas, essa rede de televisão que edifica os lares e as famílias brasileiras. E não só produtos para crianças também. A gente tem um projeto, pastor Ronaldo, muito bonito, voltado para as crianças. Só que hoje, crianças não assistem muito televisão. É por isso que a gente desenvolveu um aplicativo. Criança está no tablet, está no celular. Então, as crianças podem ser alcançadas por conteúdos edificantes através do novo aplicativo da Boas Novas. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou o seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Você pode acessar o site e baixar somente para o Android. Olha, é sensacional. Lá em casa as crianças já estão mexendo, então elas aprendem com a Arca de Noé, tem histórias bíblicas, tem desenho animado, tem atividades com instrumentos. É algo que vai ser muito bom para você ter no seu celular e entregar para o seu filho aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Então é só baixar e é totalmente gratuito. Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos ouvir boa música com saxofone de primeira qualidade. Não sai daí. Olha, uma alegria muito grande receber aqui no Boas Novas Nores. Já esteve aqui acompanhado, agora é solo. A gente vai ouvir um pouco do Marcos Bonfim, saxofonista, músico, maestro. Marcos, obrigado pela tua presença. Acompanhado também pelo tecladista Marco, é o Marcos e o Marco. Marco, obrigado pela sua presença também, seja bem-vindo aqui. Que bom estar aqui agora de volta, solo. Você veio aqui com o Sérgio da outra vez, foi lindo também, foi maravilhoso. E hoje a gente vai ouvir um pouco do que Deus te deu, o solo, que é esse instrumento maravilhoso que é saxofone. Marco, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, gostaria de agradecer também a liderança da casa, a pessoa do pastor Samuel. E é um prazer muito grande. E é aquilo que eu falei, eu sempre costumo falar. Como o nosso senhor lhe fala que é pra irmos de dois em dois, eu escolhi a melhor parte que é o pastor da minha igreja que me acompanha no teu caso. Pronto, não tem jeito, é desse jeito mesmo. Tá seguindo certinho. E a gente, claro, já iniciando aqui na Boas Novas, nesse finzinho de 2017, porque em 2018 você completa 34 anos de carreira. Mas como a gente tá em 2017, ainda é 33, é a minha idade. Então, quando eu nasci, você já tava tocando. Profissionalmente. Profissionalmente, é. É muito tempo de carreira. É uma história, na verdade, foi muito precoce na minha vida, porque com 15 anos de idade, eu comecei a tocar profissionalmente. Ah, você começou a tocar profissionalmente. Com 15 anos de idade. Brincando desde cedo. É, na realidade, desde os 11 anos, dos 10, 11 anos, eu já vinha aprendendo música, porque meu pai era músico, né? Era músico militar. Mas ele também tocava saxofone? Não, saxofone, meu pai tocava trombone de vara. Então, ele queria que eu fosse trombonista, mas acabou que não deu. Aí eu optei pelo saxofone, né? Porque minha avó era saxofonista na banda da igreja. Não, eu ia te perguntar, assim, saxofone não é um instrumento tão acessível, assim, pra se ter em casa. Talvez só quem, filho ou em casa. É um instrumento, assim, muita gente tem teclado, violão é porque é barato e tudo. Não é barato um instrumento desse. É, hoje, até o mercado brasileiro também, as fábricas brasileiras, elas estão investindo nisso. E tá dando uma certa facilitada pra que o pessoal tenha mais acessível. Mas há 30 anos atrás, era de mão em mão o quentinha. Um saxofone bom hoje, ele custa, assim, só pro pessoal até, mas é caro, é um instrumento muito caro. É, custa em torno de 8, 10, 15 mil. É um saxofone, né? É francês, um saxofone Selmer. É uma Ferrari. É uma Ferrari. Exatamente, é a top, é a Ferrari top que a gente tem. Mas hoje o mercado, as fábricas brasileiras estão investindo muito em cima desse tipo de produto e graças a Deus por isso. Além do mercado chinês também, que tá facilitando muita coisa, né? E você, então, começou aprendendo, claro, o seu pai e a sua avó tocava, era isso? Minha avó tocava na banda da Assembleia de Deus. Ah, então você começou ouvindo música militar e tudo, e igreja, aí pronto. Sim, justamente, um belo dia eu estudava trombone, porque era o instrumento do meu pai, aí um belo dia eu descobri uma caixa em cima do guarda-roupa da minha avó Elza, aí eu curiosamente fui ver o que que era um saxofone, um saxofone tcheto da igreja. Aí eu peguei e minha avó sempre falava, ó, não mexe nisso aqui. Não mexe naquela cara, é por isso que a gente mexe. É justamente, por isso que a gente mexe. É isso aí, não tem jeito. E eu, quando ela se deu conta, ela tava na cozinha, quando ela se deu conta, eu já tava soprando o instrumento e tirando o som. Aí ela pegou e falou assim, meu Deus, você tá mexendo aí, não sei o que. Eu falei, ó, isso aqui é legal, eu acho que eu vou tocar isso aqui. E aí despertou... O que que tu começou tocando? Toca, o que que foi? Lembra? Vamos voltar a 34 anos atrás, onde começou, que tipo de melodia que era? Onde começou? Se bem a mão, por favor. Ou terminava os cultos ou começava os cultos com os guerreiros se preparar, era um dos dois. E aí vai embora. A escola é boa, então. Que é uma coisa também interessante. Principalmente um instrumento de sopro. Parece que a igreja é um dos maiores laboratórios de músicos do Brasil. Eu lembro uma vez, acho que foi a banda... Em Belém do Pará também tem a questão de um conservatório musical muito respeitado no Brasil. Eu lembro que nós mudamos em uma parte pra pastorear a Assembleia de Deus, que é a igreja mãe lá. E tinha aquelas, acho que representantes pra ir pra banda que tocava nas Olimpíadas. Acho que eram doze de cada país que estavam participando. Oito eram de Belém, seis eram da igreja. E a banda, o jazz band lá, mais da metade é da igreja. A igreja talvez seja o maior local onde pessoas aprendem isso. É o maior celeiro de músicos. Se você for em qualquer banda sinfônica militar no Brasil, você vai ver que a maior parte dos músicos são da Assembleia de Deus. E são... Bom, não da Assembleia de Deus especificamente, são evangélicos. É, são evangélicos, claro. Inclusive na instituição onde meu pai serviu 32 anos, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nos ensaios da banda sinfônica, só precisava um começar. Os guerreiros se preparam que a banda toda tocava de cor. Alguma coisa também da área militar. Você sabe algum hino, alguma coisa da música militar? Eu fui obrigado a decorar o hino nacional brasileiro. Cantando ou tocando? Tocando é difícil, não é? É um dos hino mais difíceis que tem. Tem como fazer uma introdução? Eu não sei se você sabe assim de cabeça. Eu posso tentar lembrar. Mas uma vez eu estava vendo o pessoal tocando, falei, gente, como é difícil o hino nacional. É. É difícil demais tocar esse negócio. É que tem os que chamam de adorno. Os floreados, os desenhos de floreio da parte melódica da música. Que isso, quando juntado na orquestração, isso soa como se fosse um, sei lá, um som de pássaros. As coisas assim. E o nosso hino nacional realmente é um dos mais lindos do mundo. Vamos ver fotos? Bota a foto. Opa, parece que eu espirro aqui, gente. Então, por que que ele bate aqui? Vamos ver algumas fotos aí na tela? Davi, deixa só. Aí foi pra tocar também? Foi, foi. Eu participei do elenco de uma novela na Rede Globo, chamada Saramandaya, que foi uma novela remaker. E essa novela foi em 2013. Uau. Bota mais fotos aí pra gente ver aqui. Mas você fez tocando. Justamente, eu fazia parte do elenco da novela como a tua participante, né? Ah, isso aí, isso aí tem tudo no tempo aí. Essa foto aí, ela me reverte muito aos anos 97, 96. É o Tadeu ali que te manda, né? É, o Tadeu Chufe, nosso companheiro lá. O Tadeu nas antigas também, é. Essa foi uma viagem maravilhosa que a gente fez pra Vitória, onde a gente participava dos eventos chamados Jesus Vida Verão. Esse aí é o Vanildo Mocasi. Ele hoje mora na Flórida. É um grandíssimo amigo, uma pessoa com quem eu tenho muito, muito, muito carinho. Então, vamos fazer o seguinte, Chef Tense, você gravou pra muita gente. Sim. Se você ficar selecando aqui os nomes, mas da música cristã, então, todos, né? Ou conhecem, ou você já tocou gravando. E muitas músicas têm uma linha do saxofone muito marcante, às vezes num solo e tudo. Vamos fazer algumas pra ver se o pessoal de casa lembra de algumas, não? Ah, então tá. Vamos, vamos, vamos. Momento, remember. Momento, let's remember. E aí, vai embora. Agora, dia 1º de outubro de 1992. Exatamente esse dia. Eu nunca esqueci a data, porque é o dia do aniversário do meu irmão caçula. Marcelinho, a quem eu amo muito. Um beijo, Marcelo. Você tem datas muito sacadas. Quando eu falei do Marcos Góes aqui, você lembrou do... Sim. E você participou de um marco, gente, que é sensacional. A primeira gravação ao vivo evangélica no Brasil. Foi justamente esse dia, 1º de outubro de 1992, o disco A Vigília 1, em Bento Ribeiro. O Marcos Góes era um... Ele sempre foi um camarada idealista. O Marcos, eu tenho uma grande admiração por ele. Inclusive, foi um dos caras que me abriu portas no meu evangélico. Foi um dos caras que me iniciou nesse mundo da gravação, dos recordes. Vamos terminar, então, aqui. Claro, eu vou falar um pouco mais sobre o CD dele aqui, Bem Querer, que são músicas instrumentais. Sim, todas instrumentais. Que começa a remontar um pouco dos 34 anos de carreira. A gente vai falar também de uma gravação aqui para você participar, estar presente. Vamos terminar esse bloco fazendo alguma coisa. Vou homenagear o meu amigo de 21 anos que me deu essa oportunidade, que é o meu amigo o poeta Sérgio Lopes, que esteve com você aqui. Exatamente. Estou de volta com o saxofonista Marcos. Bonfim, que completa 34 anos de carreira, com vários amigos, todos gostam dele, já tiveram alguma experiência musical, ou ele tocou, ou gravou com ele. No dia 8 de janeiro, não é? Justamente, dia 8 de janeiro. Na Igreja Nova Vida. Da freguesia. Da freguesia. Vai ser uma noite para juntar amigos e relembrar, cantar e gravar algo novo. Sim, sim. Esse projeto, na realidade, ele veio de uma forma muito bonita e de Deus. Porque, na realidade, a princípio eu tinha recebido o convite para tocar no dia 8 de janeiro, somente uma parte instrumental, abrindo o ano da Igreja de Nova Vida, que é um projeto que eles fazem toda primeira e segunda-feira. Aí, os amigos começaram a falar, poxa, cara, você não tem um DVD, você não tem um DVD. Eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, eu vou juntar, já que é comemoração, eu vou juntar todo mundo e vou fazer um DVD. Todo mundo seria quem? Todo mundo, o que eu digo, é a galera que começou lá atrás comigo na época da Fernanda Brum. Fernanda Brum, ela gravou o primeiro disco, acho que quase ninguém sabe disso. Faz uma coisa depois da Fernanda também aqui, para lembrar que é a voz das melódicas. Só a maior. Só para a gente... Vamos falar com o saxofone agora aqui. Vai embora, ele canta mesmo, se deixar ele brinca ainda. E a Fernanda, ela gravou um disco pela Nancel Produções. Uau! E esse disco, ele não foi tão veiculado. Então, na época que a gente fazia, era uma patota, era uma galera que andava muito junto. Era Marcos Góes, eu, Emerson Pinheiro, que era muito garoto na época. Pastor Emerson, né? Claro. E a Fernanda também era recém-convertida e tal. Nós acabamos nos conhecendo, nos juntamos todos e fizemos um disco no estúdio do pastor Emerson Pinheiro, lá em Vicente Carvalho. Falei. E esse disco, ele caiu nas graças da MK Publicitar, que era uma empresa nova, que inclusive eu fui um dos amêndios a gravar saxofone na empresa. O primeiro a gravar com a Marina de Oliveira foi o Samuel Lima, o nosso patriarca. Ele esteve aqui com a gente também, ele está morando agora no México. Ele está morando no México. A quem eu mando um abraço carinhoso, fraterno. E a segunda pessoa a gravar nos discos da Marina de Oliveira foi eu. Uau! Então, a MK não tinha nem estúdio ainda, era gravado na Escondidinha Uma. Então, esse disco da Fernanda caiu nas graças da empresa e esse disco explodiu, aonde tem essa música, né? Eu vejo a glória do Senhor. Senhor, que até hoje é cantado em tudo que é ele. Justamente, é um hit. Uma outra também que é cantada em todas as igrejas e tem a participação do nosso candidato de hoje, junto com o Sérgio. É do jeito que o Senhor. Dá só uma olhada no clipe da música. É do jeito que o Senhor é cantado em todas as igrejas e tem a participação do nosso que o Senhor é cantado em todas as igrejas e tem a participação do nosso que o Senhor é cantado em todas as igrejas e tem a participação do nosso que o Senhor é cantado em todas as igrejas e tem a participação do Senhor. O Senhor é cantado em todas as igrejas e tem a participação do Senhor. O Senhor é cantado em todas as igrejas e tem a participação do Senhor. O Senhor é cantado em todas as igrejas e tem a participação do Senhor. É sensacional isso. E aí tocava o dia inteiro. Os seus vizinhos, assim, você morou sempre no mesmo local ou você já mudou muito de local? Você ensaia muito em casa? Os vizinhos gostam quando você pega e começa a tocar? Olha, no início da minha vida eu estudava até bastante. O que aconteceu? Eu sou um dos caras privilegiados. Eu costumo dizer isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só aproveitei bem as oportunidades que me foram dadas. E o que aconteceu nisso tudo? Hoje eu tenho uma marca, eu recebi... Eu gostaria de ter um vizinho saxofonista. Deve ser bom. Você tem que sair assim todo dia? Sensacional. Eu recebi pela minha associação, que é a UBC, um comum presente. Para mim, isso surgiu como um presente. Eu recebi... São 34 páginas em formato PDF do meu histórico fonográfico. São 2.740 gravações, aproximadamente. Então, isso para mim é um prêmio que, meu Deus, me concedeu. Quantas gravações a ser registradas? 2.740, aproximadamente. São fonogramas. Contando com LPs, long plays, DVDs... Eu estou fazendo uma matemática aqui. Um ano tem 365 dias. Você conta de novo? 2.740. 2.740 é 9 anos. Como se fosse gravando uma música todo dia durante 9 anos. Estou errado isso, gente? Mas é sobre geografia. Mas é quase isso. É por aí, porque é 3 vezes 9. Enfim, é muito tempo. Era uma correria tão grande que... Chegava a gravar, então, 3, 4, 5, 6 músicas, 10 músicas no mesmo dia. Tinha 3 estúdios marcados no mesmo dia. Eu fazia o estudo do Pedrinho Braconô em Copacabana, na Rotoneira, de manhã. Pegava, na época, a Ponte Aérea Rio-São Paulo. Ia para São Paulo, gravava com o Maestro Melk Carvalhido. Terminando as gravações lá, era 6 e pouca da tarde. Pegava a Ponte Aérea de volta e já tinha gravação na Top Record. Tinha que gravar pela madrugada. De ida de música, de estúdio, de televisão, é a mesma coisa. A gente sabe o horário de entrar, o horário de sair. Ninguém sabe, não. Tem todo dia. Tu sai, tá à noite. Já aconteceu o dia de entrar no estúdio, não sei o quê, e virar dia. Aí, quando sai, é dia de... Poxa, mas ainda não é noite. É o céu, não. Já tá no outro dia, já. Eu vou te falar uma coisa em primeira mão. Primeiríssima mão. No Marcos Góes, nós gravamos um disco. Eu não tô lembrado o nome do disco. Nós gravamos o disco em uma semana. Foi gravado no estúdio Coda, em Curitiba. Esse estúdio, nós saímos do Rio de Janeiro domingo à noite. Questa-feira de manhã, e quando foi no sábado à noite, nós estávamos voltando para o Rio com a matriz do disco pronta, mixada. Virávamos à noite inteira trabalhando. Missão dada é missão cumprida. Exatamente. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu posso pedir para a gente terminar ouvindo um pouco? Professor Marco, obrigado também pela sua presença. Está uma benção recebê-lo aqui. E vamos terminar ouvindo esse saxofone. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E vamos finalizar com o Marco Bonfim. Vai na edição, não tem problema. Não disparou o gerador? Não é gerador não, André. Aconteceu alguma coisa, tá? Não, pois é. Não disparou o gerador. Só a luz de emergência aqui dentro. Não disparou o gerador, né? Era para ter disparado. Aí voltou. Mas deve ser gerador já. Está rolando aí? Não, atenção. Vou voltar. É, volta com a música já. Aí na edição a gente coloca. Pode começar a tocar. Tomar só o pecado que você tiver. Não, eu vou voltar. Não, eu vou voltar. Então eu vou voltar. Espera aí, espera aí. Quando eu voltar, você torna. Dá para só. Ai, gente. Meu Deus Eu tenho que tomar tudo depois O meu Deus Eu tenho que tomar tudo depois